Então libera o refém aí pra gente, que o senhor vai chegar no helicóptero tranquilo. Não, mas peraí, qual é a garantia pro senhor que eu vou chegar no helicóptero? Os senhores querem o que, filhão? Você quer não? Vocês querem que a gente abaixe a data? Ai, ai, essa vida de sub-Donald da Bennis, ai, ai, tá muito complicado. Ai, ai, mas hoje eu recebi um chamado, meu parceiro. Opa, bom dia. Bom dia. Oxe, senhor, você tá meio possuído aí, o que que tá acontecendo? Ué, tá nova. Ah, agora tá de boa. Volta mais. Acabei de pegar. O menor tá trabalhando aqui. Essa aqui, olha quanto que é, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular pra ver se chegou alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui, mandaram umas mensagens. Eu acho que traseira não vai ter, cara. Vamos lá, né, mano? Recebi um chamado, uma convocação. Que hoje, Joãozinho, vai dar um passo pro mundo da lei, meu querido. A gente foi convidado aí pra fazer um teste pra ver se a gente consegue entrar na polícia, mano. Se vai dar certo aí, eu já não sei. Mas vai tentar lá e vai. Tem que esperar lá o soldado, sei lá, o responsável. Vamos ver se ele tá por aqui. É, mano, tranquilo? Tudo certo. Vai ser polícia também? Pois é, né? E a mecânica, ela largou de mão? Não, não. Eu tô lá ainda, pô. Eu sou subidono agora. E como é que tá a vida de policial aí? Tá gostando? Ah, eu entrei hoje realmente, né? Peguei a farda, fiz umas operações aí. Só, mas nada de interessante. Queria trocar um tiro com os bandidos. Quase fui preso porque eu atirei num carro. De resto, tá tranquilo. Caramba. Ah, recebi a ordem. Viu que uma Lamborghini preta atira num pneu. Eu atirei e aí o superior veio e falou que não era pra atirar. Mas ele tinha dado a ordem pra atirar. Aí acabou que ficou nessa. Atira, não atira. Atira, não podia atirar, não podia. Eu fui lá no hospital agora pra pegar o remédio. Eu tenho no hospital. Boa sorte aí, meu guerreiro. Igualmente. Boa sorte seu dia do policial e não morra, viu? Ah, pode deixar. Até mais. Que isso, os caras tão mó falando aí embaixo. Ó o policial metendo louco no carro, mano. Que isso? Opa, senhor. Opa, boa noite. Boa noite. Você procura alguma coisa? Eu estou à procura do cara aí responsável pelo recrutamento da polícia. Ah, sim, senhor. Vou estar chamando ele aqui no radinho. Eu, na verdade, estou esperando o rapaz que foi resolver uns B.O. lá na praça. Sim, ele mesmo. Ah, é isso mesmo. Eu estou esperando ele aqui. Quer que eu chamei ele? Ah, que não vai adiantar muita coisa não, mas se eu puder tentar... Sim, senhor. O senhor vai ser recrutado aí, meu querido? Fazer o senhor. Sim, vou fazer o teste. Vai fazer o teste? Exatamente. Ah, quer ser policial aí? Sim, senhor. Entendi. Ele está esperando aí o Stavis, o sargento. Deixa eu dar uma ajuda com o rapaz ali. Eu, por enquanto, sou mecânico. Vou ver se eu não quero uma ajuda. Quer uma ajuda aí, parceiro? Você já localizou aí o problema? Sabe como é que chama o mecânico, mano? Eu sou mecânico, pô. Ô, dá uma ajudinha aí pra mim, na moral. Deixa eu dar uma erguida aqui na bicha. Toma cuidado que esse negócio aqui é perigoso, hein? Mesma coisa que andar com uma bomba, hein? Ah, isso aqui é uma bomba, né? Pode quebrar fácil. Aí, Sargento, vai lá buscar o ligeirinho e faz o favor. Aí, ó, meu chefia. Está pronta aí a magrela, ponta pra rodar aí, ó. Na mão. Quanto que ficou? Ah, quanto que o coração do senhor mandar? Foi? Cheguei, cheguei, cheguei. Foi aí, foi aí? Foi. Beleza, então. Obrigado, amigão. Tamo junto. Boa noite. Boa noite, cidadão. Tudo bom? Você que é o responsável aí? Ah, eu recebi um chamado aqui que eu ia passar por um recrutamento hoje. Ah, o senhor que é o senhor Tiruliros, correto? Isso. Só tô aqui com o capacete grudando a minha cabeça, não consigo tirar. Ih, armas de verdade. Opa, me empolguei, desculpa. O senhor tem alguma experiência com armas de brinquedo, filho? Só com pistola de solda, airsoft. Nerf. Guarda aí, né? Nerf? O senhor mexe com o Nerf, filho? Atrás do balcão? Não, não, não. Do lado da frente, né? Ah, tá. Aqui não é... Então, meu querido, o senhor falou que mexe com o Nerf, isso aí me... Me soa estranho. Não, pô. Brinquedo com meus filhos lá em casa. Por quê? Isso aí é usado como codinome pra alguma coisa? Exato. Os miliantes dessa cidade usam como peças. Ah, tá. Não, não. Não mexe com essas coisas, não. Longe de mim. Tudo bem. Sou mecânico. Olha minhas mãos suja de graxa. Claro que não. Então o senhor trabalha com outro tipo de peça, né? Aham. Não anda desmanchando o carro, não, né, filho? Não. Ah, depende. Quando eu preciso desmanchar pra colocar uma nova, eu tenho que cortá-la do carro. De resto... Ah, perfeito. Perfeito. O senhor tá com o seu RG aí? Tô sim. Vou precisar que o senhor me passe aí pra eu ver se o senhor tem uma ficha limpa aqui no sistema. É... 493. Eu chequei aqui no sistema que o senhor tem multa pendente, senhor Tirolido. Mas, peraí, o senhor tá pré-noivo? Ô, Babonente, tudo bem? Muito boa notícia, querido. Tô esperando ordens. Ah, eu não sabia que eu tava com multa, não. Pois é, o senhor vem prestar recrutamento com multa pendente, filhão. Sim, senhor. Como que a gente fica? Ah, não sabia nem que eu tinha levado multa, não me falaram nada. Se o que eu quiser, eu pago ela. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Conta mais aí sobre o senhor novado, filhão. Oi? Conta mais um pouco sobre você, seu noivado, sua família, pra você ver que o senhor não é um rapaz de má fé. Eu cheguei aqui na cidade aqui, já vai fazer um tempo já, sabe? Uns umas duas semanas de narnia, se o senhor me entende. Corre. Aí eu comecei aí desde pequenininho, trabalhando, fui leiteiro. Conquistei com muito soro meu primeiro carro, eu com esse carro eu comecei a trabalhar de lenhador. Aí a oportunidade cantor, eu virei mecânico. E lá eu comecei como funcionário e hoje em dia eu tô lá como sub-dono. Não sei se é sub-dono assim, mas tem um superior a mim, entendeu? Eu supervisiono todos lá. Interessante, o senhor parece que ganha bem lá na mecânica. Qual o seu interesse de entrar aqui na nossa delegacia, filho? Ah, eu não ganho muito bem na mecânica não, assim. Mas não é questão de dinheiro que eu tô entrando aqui na polícia, não. É questão de... eu gosto da profissão. O senhor sabe que você tá colocando a sua vida em risco pela proteção dos nossos civis, né? Claro. Eu também quero zelar pelo bem da proteção da minha futura esposa, dos meus futuros filhos. Ah, então... Dos meus tirolíriozinhos, sim. O senhor tem interesse de evoluir na corporação, tirolíriozinhos? Ah, claro, né? A gente sempre quer alcançar o topo da montanha, né, meu senhor? Deixa eu imprimir a sua ficha aqui, só um minuto. Eu vou passar por algum teste? Oi, Steven. Puxa o teste aí pra ele no PC, por gentileza. Positivo. Só tô imprimindo aqui que o fax tá foda. Deixa eu... tô puxando aqui? Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Qual é o nome do senhor mesmo? É Tirolíriozinhos Lima. Tirolíriozinhos Lima? É o senhor Tirolíriozinhos. Oi. O senhor, por acaso, é... O senhor bebe? Não. O senhor fuma algum tipo de cigarro? Não, longe de mim. Nada, né? Não é dependente químico também não, né? Não. Positivo, positivo. O senhor tem algum tipo de vício? Ah, eu sou apaixonado por carro. Entendo. Não, tudo bem. É... Por acaso o senhor é... Toma algum remédio de pressão, diabetes? Não, não. 100% mesmo. Não, tudo ok, né? Tudo ok, né? Certo, senhor Tirolíriozinhos. Positivo. Fiquei anotando aqui, eu vou jogar nos dados do senhor aqui. Beleza. Quantos filhos mesmo do senhor Tirolíriozinhos o senhor tem? Eu não tenho nenhum, mas pretendo ter 20. 20? É. Tá na média aí dos árabes. Maravilha. O senhor é casado, né, senhor Tirolíriozinhos? Pretendo casar, ainda não. É noivo ou só tá namorando mesmo? Na verdade, eu ainda não saí nem do beijo ainda, mas eu ainda vou chegar lá. Deixa eu pôr pra imprimir aqui agora. Mas nem beijou a moça. Ó, mas esse daqui não funciona esse fax, viu? Meu Deus do céu. Pois é, eu tive que entrar na sala do xerife e pegar. Opa, desculpa aí, fichado. Ah, não. Eu tava dando porrada no pacote aqui. Você deu bom minha boina, velho. Ó, deixa eu pegar aqui pro senhor. Aqui, ó. Tá aí, só o senhor pegar a boina. Tá aí, eu vou pôr, né, aqui. Ô, seu Tirolíriozinhos, eu quero assinar seu contrato de adesão. Eu não vou, eu vou passar por algum treinamento, já tá na polícia, como é que é? Primeiramente, o senhor vai sentar nessa cadeira ali pra ele, que é. Foi você, foi só o Judinho. Ô, seu Tirolíriozinhos, eu quero só saber o seguinte do senhor. Ah. Essa corporação não é nenhuma brincadeira, o senhor tá me ouvindo? Aqui a gente protege a vida dos nossos cidadãos como se fosse a nossa família. Sim. A gente fica trabalhando dia e noite para o bem dessa cidade. O senhor tem ciência disso, né, meu querido? Aham. O senhor tem alguma experiência com armas? Quero que o senhor seja bem franco comigo. Nunca, nunca usei, viu? O senhor nunca usou nenhum tipo de arma, né? Nunquinha. Então, como o senhor quer entrar na delegacia assim, filho? Se o senhor nunca atirou na vida. Ah, eu achei que ia ter algum treinamento, alguma coisa. Não, o senhor vai passar por um treinamento, por um teste psicológico, mas seja franco comigo. Você já atirou alguma vez na vida, querido? Já. Entendi. Sargento, anota aí que a última pergunta aqui foi mentira. Boa, senhor Tirolheiros. O senhor está começando por um caminho meio errado. Mas olha só, vou contar... Não, mas o senhor nunca caçou. Ah, entendi. Então o senhor já lidou com armas antes. Sim. O senhor tinha me falado que não. Ah, não, mas foi com arco e flecha. Ah. Milo de Brioche, que é essa, gente. Porra, senhor Tirolheiros. É que eu sou meio meio do interior ainda, sabe? Entendi. Vou mandar real pro senhor. A gente está recebendo uma informação de que o ilegal, que a máfia dessa cidade está pra fazer um banco. A gente vai assaltar o banco central, a gente já colocou viaturas lá no local. Só que a gente está com um número de contingente muito pequeno pra isso. Eu vou fazer um treinamento rápido com o senhor e o senhor se habilita a participar desse banco. Claro. Vamos ajudar a defender a quantia de grana da cidade. Mas aí a gente está... Eu não vou deixar aqui. Que tirolheiros. Não, fica tranquilo que o senhor não vai ficar na frente da linha de compando, na frente da linha de combate. Mas se quiser eu fico. Opa, muito bom. Proatividade é bom aqui nessa comparação. Se você quiser eu negocio, eu entro lá sozinho. Sozinho eu não vou poder permitir que o senhor entre, porque senão você vai estar colocando a sua vida... A gente pode amarrar uma bomba em mim ou pular lá dentro e explodir tudo. Mas se você quiser negociar, a gente pode até... Não, não. Pode até ficar em contato. Entendi. Pra ver como o senhor sai, mas aí a escolha é sua, meu querido. Eu não vou interferir no senhor. Olha, eu vou pedir que o senhor assine esse papelzinho. Porque a danos morais a sua família será ressarcida com os devidos valores. Sua digital também, por gentileza. É a minha digital aqui, ó. Isso, muito obrigado. Pronto. Faz o seguinte, ô sargento, você consegue mostrar o vestiário e o arsenal pra ele que eu vou colocar aqui no computador? Eu entrei? Ainda não, meu querido. Ah. Ô, senhor Tirulíros, vamos lá? Vamos lá. O senhor me acompanha aqui? Vem aqui, ó. Entra aqui na porta também. Vamos lá, senhor Tirulíros. O senhor já tá aí. Dá barra RG pra mim aí, fazendo um favor. Mentaliza a sua RG. Ah. Já aparece aí como policial. É positivo? Não. Não, o senhor pode me passar sua RG, por favor? 493. Opa, tá aqui polícia. Beleza. Agora, o senhor é... Vem ao seu vestiário aí, mentaliza aí, por favor. Oi? É qual aqui, o 3 masculino? Acho que o 2 feminino fica bom no senhor. Esse aqui? Exatamente, é o 3, senhor. Não. Olha que bonito. Me acompanha aqui pra gente fazer um lanchinho antes da operação, meu querido. Tem pudim? Olha, eu não sei se a dona Azulady fez pudim hoje, mas a gente tem isso aqui, ó. Caramba. Se o senhor quiser, fica à vontade. Beleza. Ó, tem Minecraft aqui em cima? Não, aqui é só a nossa área de ficar calminho. Olha, o senhor quer que eu te mostre a nossa delegacia ou já quer partir logo pra essa? É, eu vou ter algum... Tem que passar por algum treinamento, mais nada? Tá tudo certo? Não, o senhor vai passar por um treinamento no momento que nós estivemos fazendo a ação. Ah, tá. Eu vou explicar como ele vai funcionar antes de começar, antes de os bandidos se redirecionarem ao... A gente tá com a cidade toda em câmeras ao vivo, entendeu? A gente tá sabendo a localização dos bandidos, então a gente precisa ir um pouco rápido, já que o senhor me entende. E eu vou sem arma? O senhor não passou no arsenal ainda? Vem cá. Não. Não, não, ele vai ganhar de ser não agora. Então eu vou mostrar uma roupa pra ele. Ah. Ih, ó. Antes de pegar arma, meu querido, vamos ver se ele consegue segurar o tamanho de uma peça. Paga 10 aí, ô, tiro o liso. Três! Ô, meu senhor, acabei de comer. Ai. O senhor acha que essa peça que você tá pegando aí é leve, pô? Cinco... Mano, acabei de comer, caramba. Seis... sete... Oito... Tá mal. Nove... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nove... Pode parar pra respirar o tirolírus. Dez. Pronto. Ufa! Foi meio deprimente ver o senhor treinando, mas agitando, hein? Eu acho que o senhor vai ter que começar como cadete, senhor tirolírus. O senhor tá precisando dar uma alavancada no seu físico aí. Ah. Tá ok. Tá. O senhor pode pegar aí o armamento, mentalizar ele nessa auréola aí. O senhor pega a Glock e a M4, por gentileza. Não, apontei aqui pra dentro, pô. O senhor pega a taser, a lanterna, o colete e o cacetete. Sua arma preferida. Lanterna e colete e o cacetete. Pronto. Então, seu tirolírus, vamos lá. Acompanha aqui, por gentileza. Meu querido, vai funcionar da seguinte maneira. Nós trabalhamos sempre em equipe, nunca patrulhamos sozinho. O senhor, como está em cadeia, te peço que o senhor sempre patrulhe com um de seus companheiros de farda. Sempre dois a mais do que o senhor. Para que se houver algum erro, nunca caia a sua mente sobre você, entendeu? É eu e mais dois. Exato. Eu vou estar participando da VTR com o senhor, para que não haja nenhum problema. O meu sargento, ele vai estar me acompanhando e nos acompanhando na operação toda. Então, eu peço que o senhor fique do meu lado. Eu vou dizer sim? Se o senhor tem carteira, primeiramente. Eu sou o melhor motorista dessa cidade. Ah, então é perfeito. Por que ele riu? Por que você riu? Você é o melhor motorista, então? Aham. Eu vou querer ver no treinamento, então, senhor. Vou querer ver bem isso daí. O senhor vai ver. Só um instante. Bom, vem cá, vamos lá para o treinamento, meu querido. Ó, vou mostrar meus reflexos para o senhor. Ó, ó, ó. Protegeu. Aqui, ó. Ó, velocidade. Atirou. É. Opa, tá indo rápido, meu querido. É isso aí. Pro atividade. Gostei já, amigo. Aqui é o nosso pátio. Quando o senhor trouxer algum veículo detido, sempre trago para cá. Tudo tem que andar assim que eu tô um pouco assado. Peço perdão. Ô, doutor, posso te ensinar um truque? Posso te ensinar um truque para a polícia? Não, meu querido, você não. Eu posso pegar algum? Não, eu vou te ensinar, porque eu gosto do polícia. Negativo, eu já peguei. Eu acho que eu posso fazer mais do que eu tinha feito. Pode ser. Vamos ver como é que o senhor te ensina. Ó, o truque é o seguinte. Pega teu celular. E aí? Você não tem alguma informação para a gente, para o nosso sistema de hacker? E agora? Você já tem algum conhecimento que possamos ajudar? Conhece alguém que lhe dá? Hum, não. Fica complicado se eu tiro o livro. O senhor já teve o seu treinamento? Também não. Putz. Não, mas eu já nasci pronto. O senhor tira o liros. O senhor já nasceu pronto. O senhor é meu copiloto. Vai dar tudo certo, o senhor tira o livro. Só um minuto. Eu estou pedindo para os oficiais se apresentarem ali em fila. Eu vou recrutar a nossa equipe para esse banco. E vou pedir que o senhor... Se o senhor quiser ficar perto olhando ali, fica à vontade. Mas qualquer coisa... Vou só organizar a fila ali para ver quem vai nos acompanhar a operação aqui. Quem está mais apto, qual é a patente maior. Ok. O que vocês têm para me dizer? Positivo, meu filho. Paga mais 20 aí. Eu não percebi, querido. Muito obrigado. Ai, não. Desculpa. Para não ir para a cadeia. Está me ouvindo, Joe? Sim, senhor. Eu ia perguntar qual era o comando, mas... Eu vou pesquisar aqui. Você sempre leva uma, hein, senhor. Por isso, tem alguma informação a me passar sobre os companheiros de farda dos senhores? Eles estavam fazendo a operação, senhor. Só em seus comandos. Não, sobre a operação. Você acha que eu vou ter alguma preocupação com eles? Negativo, senhor. Tudo bem. Mas aqui, pelo visto, eles parecem mais... Porque são piores que mulher para o senhor romano. O senhor já está... O senhor está alimentado? O senhor está com sede? Estou sim, eu estou de boa. Eu quero meter bala. Oficial novo aí. Eu quero que vocês deem bem-vindo aí para o tiro Liros. Que vai estar agregando a nossa operação. Positivo? Já, até comecei com a ideia. Seja bem-vindo a nossa operação. Eu até falei com ele no WhatsApp ainda agora. Estava lá na próxima. Vai estar demorando muito isso aí? O senhor está com tempo curto? Não, não. Só estou querendo saber, só. Não, não. A gente só está esperando mesmo os bandidos darem o QTH deles, né? O meliante ali de estar agachado ali faz uma hora. Acho que deve estar fazendo cocô aqui, hein? Aonde? Aqui, ó. Rapaz, aí eu acho que ele está com um problema aí. Ó, meu cidadão. Rapaz, bem? Meu senhor. Oi. Ó, meu senhor de azul. Falei. Aconteceu alguma coisa aí? Não, vou fazer o teste, pô. Para entrar. Ah, tá. O senhor já fez o formulário lá no aplicativo? Estou fazendo aqui. Ah, positivo. Positivo, positivo. Só fica mais ali para o lado, porque quer saída de viatura e pode acontecer alguma coisa. É, você vai ser atropelado aí, né? Olha, o olho vermelho ali é vermelhíssimo, coitado. Vou fazer uma pergunta para o senhor só, beleza? Fácil. Por um acaso, alguém sabe fazer chupeta aí com as mãos no carro, no veículo? Negativo, mas eu posso ter contado. Então, por que eu estou vendo a sirene piscando lá na sala da mente de trás? Pessoal da cidade, comando. Então, quem vai ser o primeiro a correr até lá e desligar o senhor? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, meu querido. Então, corre. Por aqui dá, viu, gente? É, mas não dá para voltar para aqui, mas aqui dá para a produção. E por aí, eu estava em massa. Tá tendo um tiro ali para a direita da praça e um pouco mais perto do rodilho ali. Se eu quiser, nós podemos averiguar a situação. Negativo. É, o VTR-01 pronto. Pode fazer uma pergunta hipotética? Prossiga. Hipotética. Prossiga. Se hipoteticamente cai o dinheiro lá dos bandidos, o que acontece hipoteticamente? O senhor vai pegar e vai colocar no baú da delegacia. O senhor comandante? Mas hipoteticamente não vem nada para mim. Isso aí. Dinheiro sujo, filho. O senhor não trabalha com dinheiro sujo. O senhor só trabalha com dinheiro líquido. O senhor é o anjo da lei agora. Ah, não. Só estou perguntando, sabe? Entendi. Negativo, senhor. Aqui. Prossiga, Sérgio. A gente não trabalha com nada de dinheiro sujo. Ô, comandante. Ô, meu querido, eu acredito que o senhor tenha recebido um chamado aí do banco, correto? Correto, achei que o senhor não estava passando a radinha, hein? Não, positivo. Eu estava aqui falando a mão. Presidente, entra aí. A águia não vai levantar a mão até terminar o negócio. Bora lá, bora lá. O senhor sabe onde fica? Lógico. Você já estava ouvindo todo mundo no radinho? Os senhores estão me ouvindo? Vou colocar o senhor. Quer chato? É sério, senhor. Meus queridos, é prioridade para o banco. Ô, vou aqui, Mago. Vamos prosseguir para o banco. Bora. Mago, pode levantar a mão aí. Estamos aqui, estamos na vara do... Sempre quis fazer isso. É, agora que o negócio começa. Foi anunciado pela linha. O ETR-01 se aproximando do banco. Vai ficar no bequim de frente ao cinema. Ô, sargento, o senhor pode explicar o plano aí para o senhor tirou o livro? Sim, senhor. Primeiramente, coloque o seu microfone no vermelho. Pode fazer um briefing aí da operação para ele. Positivo. Me acompanha aqui, senhor. Me acompanha aqui, me acompanha aqui. O importante nesse tipo de situação é sempre manter o controle do que está do lado. Positivo? Positivo. Como é acima desse prédio. Todos os prédios dessa rua, praticamente, pode subir em cima dele, entendeu? Então, o importante é você ficar atento a isso e você ficar esperando apenas o comando onde cada um está, entendeu? Certo. Como você pode ouvir ele no zelo ali, ó. Vocês querem que nós fiquem aqui com vocês? Quem está no radinho do... Positivo. Você fica sempre escutando o alerta do que o pessoal está passando no rádio. Positivo? Positivo. M4 em mão, senhor. Onde é que está a sua arma? Aqui. Positivo. Mantenha ela em mão sempre e fica atento nas duas portas. Você pode sair por essa porta direita, que é a porta de trás, e pode sair da porta pela frente. M3-03 preparada para... Essa daqui é a porta de trás. Exatamente. Tá rolando negociação lá? Tá, tá pausada, tá pausada, tem um pouco do ague, e o ague caiu, e o ague caiu. Ah, porque eu queria ouvir negociação, sabe? Ah, não, você vai ouvir sim, você vai ouvir sim. Cadê as broxa? Tudo broxa. Tudo broxa. Você acha que está falando com quem, ô, amelhante? Broxa. Ah, é o seguinte, doutor. É o seguinte, doutor. Fala aí. Nós estamos com uma mina aqui, entendeu, doutor? Nós queremos um helicóptero, doutor. Vocês querem um helicóptero? Cadê a menina? Uai, doutor, a mina está aqui dentro, né, doutor? É, quero ouvir a voz dela. Entra aqui dentro para eu te mostrar ela. Não, pô, ela pode falar alto aí, que eu escuto ela. Vem cá, doutor. Entra aqui dentro para eu te mostrar ela, doutor. Você é bem-vindo, meu caro. Ah, você está muito ansioso, que isso? Não, você que cai, a mina grita. Ela já está louca aqui, chorando. Eu queria saber algumas coisas aí do senhor. O que você quer saber, doutor? Eu quero saber quantas pessoas estão aí dentro. Porra. Ué, você me ajuda a te ajudar, né? Você está querendo um helicóptero aí, é demais, né? Nós estamos em oiteiros, você, doutor. O quê, meu senhor? Oito, doutor. Oito, entendi. Na verdade, oitenta, doutor. É que eu não fiz o ensino médio, doutor. Ah, entendi. E cadê a moça aí que o senhor falou? Ela está aqui com a boca ocupada. É, só liberar a boca dela aí, para ela estar conversando comigo. Quero saber se ela está bem. Ela está com uma mordaça na boca aqui, doutor. Ela está com uma mordaça na boca, doutor. Ela está com o meu ocupado aqui. Que garantia que eu vou saber se ela está bem? Ah, doutor, você quer ver ela? É. Só abrir a porta aí e deixar ela sair. Todo mundo sai feliz. Está falando demais aí. Voz de refém eu não ouvi ainda não, hein? Vai, doutor. Cadê o refém? Você quer ver o refém então, doutor? Calma aí então, doutor, que nessa aí eu vou te mostrar o refém bem de perto, doutor. Se entrar eu vou rasgar a bala, cara. Um buraco vermelho, doutor. Mostra aí a vida do refém na porta da frente. Isso, mas aí você está mostrando outra coisa, hein, meu cidadão. Entendeu? Vamos lá. Se entrar vai morrer. Tem como mostrar a vida do refém aí? Tem, tem, tem. Calma aí, doutor. Você está com pressa? Eu não estou com pressa não, doutor. Tem ninguém com pressa aqui não, mano. Eu estou quase achando que não tem refém nenhum, hein? Tem refém. Vai botar a cara aí. Aí, refém. Dá o papo aí, refém. Oi, eu estou aqui. Não estou vendo ninguém não, hein? Eu preciso ver, senhores. Entra aqui para você ver então, doutor. Não vai entrar não. Bota a cara dela na porta aí, só a cara dela. Se eles atirarem vai matar só ela. Bota a cara dela na porta. Segurando ela. Segura ela aí na porta. Já abri a porta, não tem ninguém aqui, filho. Olha mais perto aí, doutor. Dá uma olhada melhor aí. Ô, Meliante. Vamos agir aqui de boa fé. Já mostramos ela na porta. Ó, doutor, é o seguinte, doutor. É o seguinte, doutor. Você quer ver a refém, você vai ver. Só que se você entrar com a arma na mão, ela vai atirar, doutor. Ó, só para garantir a minha segurança. E esse traboco aí na tua mão? Não interessa não, maluco. É só para você entrar e ver a refém. Pronto, doutor. Você já viu já, doutor. Agora, e aí, doutor. É o meu helicóptero. Cuidado que ele está com o Chester, ok, Silvio? Você vai querer um helicóptero, meu querido? É, doutor. O outro sargento já foi verificar a procedência do helicóptero aí para ver se está disponível no prefeito. Pode ir, pai. Então, mas esse sargento é rapidão aí, viu? Ô, meu camarada, deixa eu falar para você. Não conseguiu o helicóptero. Não conseguiu o helicóptero. Ô, doutor, você não conseguiu o helicóptero não, doutor? Não conseguiu, acredita? Conseguiu, acredita? Puts, doutor, acredito não, velho. Agora, fala para mim aí. Agora, fala para mim aí. Sem ser o helicóptero. Sem ser o helicóptero. O que vocês acham legal ter aí? Por repente sair tranquilo. Por repente sair comida, doutor? Bora lá no... Me leva na delegacia para eu trazer o águia. Bora. Se o senhor quer ficar aqui. Não, vamos lá. E aí, doutor? Vamos lá buscar o que o senhor pediu. Você vai lá buscar, doutor? Vou lá. Excelente ideia, meu querido. E a turma, os carros lá, doutor? Os balers... Mas o senhor consegue tirar a gasolina do águia? Sim, eu não sei mexer muito com mecânica. Eu acho que é só essa especiaria com o senhor, mas eu vou tentar dar uma olhada lá. Acho que eu fico no helicóptero até lá. Depois eu atiro no galão. Eu faço tudo no galão. Uma ferramenta, não sei. Eu estou pensando nisso. É, mas eles falaram que estavam em oito. Quantos conseguem fugir no helicóptero? Apenas quatro, apenas quatro. É, então, o senhor... Então a gente fica na vantagem. Fica quatro lá dentro, a gente elimina os outros quatro. E depois senta a bala no helicóptero. Se eles conseguirem levantar o voo. Mas acredito que não vão. Seria inteligente a gente colocar o helicóptero bem no meio lá. No meio da rua, né? Sim, sim. Vou pedir que o senhor vá com a VTR silveirado até lá. Ok. Eu vou pegar o águia e encontro vocês lá. Muito obrigado. Eu deixo a VTR onde? Opa, prossiga. Deixa a VTR onde? Pode estacionar ela dentro dessa garagem. Caramba, mano. Quero ver o que vai estar dando isso daí, meu parça. Estou vendo aqui no relógio, doutor. Já passou dois minutos. Calma aí, meu parceiro. Calma aí que está chegando. O pessoal está pressando aqui o águia, pô. O águia já está enriquecendo porque tem hora. Ah, não. O que é que é aí, ô, meliante? E aí, doutor? Trouxe o bagulho, doutor? Está chegando aí. Está comemorando o quê? Está me enrolando, doutor. A gente vai matar sem repente. Você não está escutando o barulho? Opa, opa, opa. Com licença. Aí, eu vou arrancar a mão dela se vocês não trouxerem o bagulho agora. Com licença. Está chegando aqui. Está pausando agora aqui, ó. É, se tu ficar quieto, eu escuto, não é, doutor? Não, eu vou ficar quieto aí, ó. Escutou? Não, está ali, está ali. Se vocês quiserem dar uma espiadinha, pode dar uma espiadinha. Ninguém vai atirar, não. Pode ir, doutor? É um só, hein? Se atirar, refei vai morrer. Um só, doutor? Então, eu vou, hein, doutor. Espiadinha. Se atirar, refei vai morrer. Vou ir, doutor. Vou ir, hein. Se atirar, refei vai morrer. Pode vir, está orientado para não atirar. Pode ir, doutor? Pode. Ô, doutor, tem um policial aí, doutor, uma mascarada aí todo de preto. Não, mas pode ficar tranquilo que está orientado a não atirar. Pode ele ver, doutor. Está orientado, doutor? Então, bota a cara aí para mim, então, doutor. Só para eu ver o teu rosto só, doutor. Aqui, ó. Está me vendo? Oi, eu cheguei a ver, sim, doutor, cheguei a ver. O senhor pode ver ali, ó. O senhor está precisando de uma... Não, eu estou querendo perguntar aqui. É, mas eu estou com máscara. Como é que o senhor sabe que me viu? O senhor não te viu, refei? Caralho, está pior que mulher se arrumando para sair, doutor. Vem ver esse helicóptero. O bagulho é o seguinte, estão me ouvindo aí? Fala, doutor. O bagulho é o seguinte. O bagulho é o seguinte. O bagulho é o seguinte, não vem com a ignorância não. Você falou com a ignorância também, tá ligado? Já já vou cortar cada dedo da mão dessa mina enquanto você não abrir essa porta, entendeu? O que a gente vai abrir? A porta é que a gente está do lado de fora, meu querido. Abre a porta, você sabe. O senhor está do lado de dentro. Abre aí, porra. Abre aí. E qual é a garantia que se eu sair aí fora no ramo? Pô, mano, a minha paciência aqui está acabando, viu, mano? Não, vocês perceberam? Vocês perceberam que vocês estão falando? Minha paciência está acabando, mano. A vida do refei está com os senhores aí, gente. Está com os senhores. Porque a gente ia tirar em vocês, se a gente estava com a vida do refei está com vocês. Então, eu vou sair, então. Se fizer, o bagulho vai ficar bom. Exatamente, isso. Vai, vamos lá, está esperando. Aí, rapaziada. Se fizer merda comigo aí, ó. Se fizer merda comigo aí, você já pode passar o refei na hora. Não, pode deixar, pode deixar. Já passa o refei. Eu estou saindo armado. Pode sair. Puta, não vai dar. Vamos botar a cara na porta. Essa viatura está posicionada aqui, tá tranquilo. Vai, tipo, a gente vai ter que... Fudeu, depois a gente começa. E aí? Está certo, está certo, está certo. Isso aí, continua assim. Vai dar certo. Seria bom se a gente conseguisse colocar um pouquinho mais para frente, mas... Pessoal, mal está no perímetro. Passando do lado do helicóptero. Negociante, falou com o refém. Pergunta se ele está bem. Eles estão conversando lá, mas eu tenho quase certeza que eles vão pedir para trocar o lugar do helicóptero. Positivo. Por favor, negociante, pede para ver o refém aí. Prossiga. Eu acho que está errado isso daí, viu? Muito errado. Eles vão conseguir a fuga. Vão conseguir aplicar a fuga e eu estou pirando, meu querido. Você tem alguma sugestão? Porque como é que eles deixam... A refém ainda vai estar em posse deles? Pois é, e eles vão conseguir fugir com dois, tá ligado? Eu estou aqui em jogo, cara. Eu estou em jogo, eu preciso salvar esse dinheiro, cara. Eu acho que eu vou entrar lá e sacrificar a minha vida por vocês, meus queridos. E se a gente arrumar dois carros, a paisana ir atrás desses caras no helicóptero? Não dá, não dá. A paisana não dá. Não dá. É complicado, é muito fácil de eles conseguirem aplicar a fuga. Eu já vou tentar mudar o caminho dessa negociação. O policial está ouvindo, hein? O que é o policial? Fala comigo, tio. Então, o bagulho é o seguinte, hein? Vai sair eu e outro maluco aí para o helicóptero, tá ligado? Ah, o refém já está aqui. Vire, olha só. O senhor ganhou um helicóptero, eu quero refém. Ponto final. O refém está aqui, o refém está aqui. Pode ficar suave. Eu quero refém do lado de fora, ponto final. Pera aí, deixa eu falar aqui, pô. Calma aí, que cada um tem sua vez, entendeu? O bagulho é o seguinte, então, ó. O refém está aqui do meu lado já, tá ligado? Eu quero saber qual é a garantia que eu vou ter de vocês. Que nós vamos chegar nesse helicóptero e vamos vazar suave. Pô, filhão, eu te trouxe o helicóptero. Agora eu quero o refém do lado de fora do bão. Eu quero levantar voo e sair vazado daqui. O nosso trato foi te dar o helicóptero. Agora o resto você faz, filhão. Tá, tá. Então, eu vou sair com o refém. O senhor vai me dar o refém agora. Calma aí, calma aí. Depois você continua o restante da... Vou falar uma coisa séria para o senhor, certo? É o negócio seguinte. Se vocês não liberarem esse refém aí, agora o refém... A gente trouxe o helicóptero, certo? Ninguém vai tirar... O senhor preza sua vida? Preza o meu. O senhor preza sua vida, sua família, todo mundo está aí dentro? Pode ter certeza. Então, tudo bem. Já que o senhor preza isso, o senhor vai poder sair no helicóptero até lá. No momento que você agora abrir a porta e deixar o refém vir com a gente. Então, libera o refém aí para a gente que o senhor vai chegar no helicóptero tranquilo. Não, mas peraí. Qual é a garantia para o senhor que eu vou chegar no helicóptero? Os senhores querem o quê, filhão? O tempo? 10 segundos vai 10 segundos. Não, vocês querem que a gente abaixe as armas? Quer que a gente abaixe as armas? A gente abaixa as armas. Eu quero levantar a voz e sair daqui tranquilo. Tá bom, mas você vai fazer isso no momento que o refém estiver aqui fora e a gente abaixa as armas e você tem esse tempo. Tranquilo, então. A garantia dos senhores, entendeu? Positivo, positivo. Tranquilo, pessoal. Oi. Então, o bagulho é o seguinte, ó. Eu quero geral de arma baixada, entendeu? Positivo, positivo. O refém, eu quero arma nas costas de tudo. Um GP aqui, ó. Positivo. Tem quantos aí fora? A gente aqui fora tá em dois... A gente tá em... Aqui fora aqui, a gente tá em oito. Em oito? Positivo. Tranquilo. Ó, eu quero os oito de arma nas costas. Positivo aqui, ó. Já coloquei a minha, já. Tranquilo? Então, ao mesmo tempo que eu sair daqui, o refém vai sair, entendeu? Positivo. Tranquilo? Positivo. Positivo, então. Aí, geral, eu quero ver todo mundo de mão. Só dar tiro livre, o refém vai sair. Onde é que você encontra? Tô na viatura aqui, perto do helicóptero. Tá ok, eles vão sair, não atira, ok? Ô, senhor. Só atira quando todo mundo atirar. Senhor. Oi? Tavam te chamando ali, ó. Sim, sim, tô respondendo pelo rodinho. Tiro desse. Ô, com a mão pra cima, hein, tiro livre. Por favor, eu calma pras costas aí. O que aconteceu? O refém vai sair por trás, entendeu? Aham. A de trás é lá no final ou é essa daqui da direita? E aí, comandante, o amigão lá não ia sair, não? Somando os caras todos de branco ali, velho. O que que tá acontecendo, mano? Alguém não escuta? Oi, senhor, tiro livre. Tiro livre, o refém tá saindo aqui pela porta principal. Assim que você ouvir tiro, pode soltar o dedo. Ok. Prioridade do helicóptero ou dentro do banco? Só a trânsito que ele tá recuperando, já sai aqui, só a trânsito. Tiro livre, o refém tá saindo pela porta B. Assim que você ouvir tiro, solta o dedo. Prioridade vai ser dentro do banco ou no helicóptero? Tô mirado no helicóptero, só vou atirando na hora que eu mudo te falar, tá ok? Eles não têm minha posição. Tô na mira do piloto, tô com a mira do piloto. Na hora do aviso eu vou atirar. Tá aqui, fica mirando ali, tá ligado? Aí quando eles levantarem voo, vê que todo mundo atirou, tu atira também, entendeu? Relaxa, cara, que o pai é um monstro. Comandante, os melhores descobriram minha posição, você quer que faça? Acho que o comandante tá com problema, hein? Caramba, mano. Viro. Caramba, mano. Quando o Mato quer essa arma aqui, que você tá M4 ou AK, é morto na hora, entendeu? Aí daqui a gente vai botar fogo nele, vamos botar fogo neles? Vamos lá. Não quito ou não, não quito ou não. Bota a raça ou não desse. Vamos, vamos, vamos voltar. Entra na viatura aí, entra na viatura ali. Vamos, vamos voltar. Chilourinho, você tá aí, mano? Fala aí. Quer fazer patrulha agora? Agora não. Resolveu umas paradas, depois a gente vê isso aí. Tranquilo. Ô, comandante. Morreu. Morreu. Quem é que tá falando? Ô, pessoal, vamos subir aí, vamos entrar aí, vamos pra delegacia lá, vamos pra delegacia aí. E o comandante aqui? O comandante, ele já tá indo já também. Pera aí. Vamos lá, Tindor Erius. Pera aí, eu preciso fazer uma coisa antes. Que isso? Por que você bateu no comandante novo? Ah, acho que eu só põe isso aí. Todo mundo reunido no pátio da delegacia, meus senhores. Vamos lá, vamos lá. Impressão concluída com sucesso, bora lá. É tu? Oi. É, lembra daquele cara que, acho que foi você. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Só tem dois helicópteros aqui. Só tem dois helicópteros aqui. Só dois. E ele me arrebenta a hélice de um. É, foda. Então, ó. Cadê o restante da corporação? Tá aqui, tá tudo aqui. Tá tudo abatido? O resto foi tudo abatido, né? Foi tudo abatido. Ó, meus senhores. Poderia ter sido melhor, mas foi muito, foi muito boa. Os senhores agiram com muita paciência. Foi um dia de glória. Os senhores agiram com muita parcimônia. Muita cautela na hora de tomar suas decisões. E é isso que eu quero ver. Cada dia que passar, vocês têm que prestar atenção mais nas suas decisões. Achei fácil. Não mandava pagar 100, mano. E quem não levou nenhum beliscão, o que que faz? Vai embora? Não, recebe a aprovação. Fala tudo. Deveria ser dono. Dono? Dono da quê? É, da polícia. Da polícia. Da polícia não tem dono, não. É o prefeito que paga a gente, porra. Então, ser dono do prefeito. Eita, senhor. Senhores, eu não saio... Ô, senhor, eu derrubei um e eu não saio com nenhuma marca de sangue. Então, o senhor pode ficar com dois dias de folga aí, meu querido. Parabéns. Não, mas eu amo trabalhar, eu não posso ficar de folga. Ah, então o senhor pode continuar matando meliandes e me agradando todo dia. É o que eu mais amo. Esse é o seu presente. Batei maconheira e matava gabunga. É isso. Não tem coisa melhor, Diogo. Exatamente. Então, tá bom. Os senhores estão dispensados. Ótimo dia de trabalho, queridos. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo que foi muito longo. Foi meu primeiro banco. E, mano, é isso. Deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. So light the fire. And take me home. And light the fire. Oh, let me go. Just let me go. Just let me go. And let me go. Legenda Adriana Zanotto